Companheiros e amigos, ontem eu fiquei secando ali o jogo do Internacional e Santos, e agora eu tô vendo o Globo Esporte aqui, e vou ficar, o vice-presidente de futebol do Internacional, perfeito, perfeito, ele falou da manipulação das imagens, uma imagem vai antes, e agora a menininha aí, bonitinha, que apresenta o Globo Esporte, falou, porta-voz do Globo, que agora tá hábito de vídeo, eu vou ficar sozinho, clamando do deserto, porque, pra ficar registrado aí, eu tô gravando os vídeos pra ficar registrado, né, pra ter, daqui a alguns anos, é o fim do futebol, o hábito, eu que apitei futebol de praia, eu gostava, a gente gosta de futebol, todo mundo, apitava de graça, até pra ajudar, o que a gente aprendia lá atrás, a palavra do hábito não volta atrás, marcou, tá marcado, marcou, tá marcado, e você tem que botar os melhores hábitos pra eles acertarem mais do que a área, e agora a manipulação tá tão grande, que você vê o que que o, a reclamação do Internacional, que lá no Palmeiras voltou atrás, porque ficaram sabendo da imagem. Aqui, no caso do Inter, que pra Flamengo foi até bom, eles não puderam, aí o cara tá lá, os gaúchos tão lá danado da vida. Meus amigos, se não voltar a ter dirigentes independentes, se não voltar a ter pessoas ligadas ao esporte, entender que o esporte é dinâmico, tem lance que cabe dupla interpretação, interpretação, o importante é o hábito ter uma coerência, se aquela bola é dividida, ela é dividida naquele lance e no outro. Mas há lances que tem dupla interpretação, um empurrão, uma mão, a bola na mão, mão na bola, que agora não tem mais, olha, estão destruindo o futebol. No próximo século, o futebol não será o esporte número um, uma pena. Como eu não vou estar mais aqui, é problema meu, problema das novas gerações. Forte abraço, meu amigo Flamengo, tem que aproveitar essa agora, atropelar o Palmeiras, com hábito de vídeo ou sem hábito de vídeo, né? Esse que é o problema. Forte abraço, doutor, tudo de bom.